Fatos históricos fascinantes que poucas pessoas conhecem. Quando arqueólogos encontraram um helicóptero em um petrógrifo egípcio, concluíram que os egípcios podem ter encontrado alienígenas. Segundo essa teoria, alienígenas forneceram aos egípcios conhecimento avançado em infraestrutura e matemática. Na França renascentista, uma mulher poderia levar o marido ao tribunal se ele fosse impotente ou não conseguisse satisfazê-la na cama. Isso porque uma das poucas razões pelas quais a igreja permitiria o divórcio a uma mulher era se o marido não conseguisse desempenhar sexualmente para atender às expectativas dela.